Um novo programa habitacional em estudo pelo governo federal prevê a entrega de um vale-compras para famílias de baixa renda que vivem em municípios com até 50 mil habitantes. O voucher poderá ser usado para comprar, reformar ou construir a casa própria. A casa onde a Renata mora com o marido e o filho é da sogra. A parte boa é que não tem que pagar aluguel. Não é minha, não posso dizer, ah, essa casa é minha, não é. O sonho da Renata é ter um teto para chamar de seu. E agora ela está de olho num novo programa social em estudo pelo governo federal. A ideia é entregar às famílias um voucher com três opções, compra, reforma ou construção da residência, uma espécie de carta de crédito. Ele traz um empoderamento do comprador, né? O voucher será direcionado ao comprador e ele tomará a decisão de reformar, de comprar o seu imóvel. A princípio, o governo vai dar prioridade para cidades com até 50 mil habitantes e para moradores que vivem em casas precárias. Um dos critérios é a renda mensal por família de até 1.200 reais, valor que pode mudar dependendo da região. De acordo com o setor de construção civil, o país tem uma carência de mais de 7 milhões e 700 mil habitações. Para fazer a seleção de quem será beneficiado, o governo deverá usar o cadastro único, a mesma base de dados do Bolsa Família. A expectativa é de que a seleção de famílias comece já no primeiro semestre do ano que vem. Para a Renata, pode ser a chance de realizar o sonho. Se realmente for para frente, vai ser um projeto muito bom. Eu acho bem melhor. A gente pode escolher tanto o local, pode escolher a casa.